Turo Turo Meu olhar decora cada movimento Até seu sorriso me deixa sem graça Se eu pudesse te prender Dominar seus sentimentos Controlar seus passos Ver sua agenda e pensamento Mas meu frágil coração Acelera o batimento E faz Turo 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 Se esse Turo tatuado no meu peito Grude o Turo 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 Não tem jeito Deixe a sua marca no meu dia a dia Nesse misto de prazer e agonia Nem estou dormindo mais Já não saio com os amigos Sinto falta dessa paz Encontrei no seu sorriso Qualquer coisa entre nós Vem crescendo pouco a pouco E já não nos deixa sós Isso vai nos deixar loucos Se é amor Sei lá Só sei que sem você Parei de respirar E é você Chega Desse Turo 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 Vi me acorrentar É tão singular O jeito que me observa ao acordar E o meu cabelo não parece te assustar Você incrivelmente não se importa Se eu te chutar a noite inteira É singular Tua vergonha e tua forma de pensar O teu abraço que me laça devagar Enfeita todos os meus dias e horas É tão particular o meu encontro Quando é com você O meu sorriso Quando tenho o teu pra acompanhar As minhas histórias Quando você para pra escutar A minha vida Quando tenho alguém pra chamar De vida De vida De vida De vida De vida De vida De vida